Olá, boa tarde a todos. Espero que vocês vão bem. Tal como eu vos disse, normalmente eu costumo fazer blogar sobre o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, o nosso trabalho na Empower Network, e realmente é incrível, eu sei um dia desses, que eu na Empower, às vezes costumo me perguntar o que é que eu costumo blogar. Normalmente eu faço a Empower um pouco o meu diário, aquilo que eu faço diariamente. Então, hoje como eu vi a minha casa, com o meu sonido, a minha filha de nação de férias, o meu marido também está de casa comigo. Começámos a blogar, entretanto, passámos o dia praticamente quase todo na piscina, e hoje, final de tarde, neste momento, até para aí umas 8 horas da noite, nós viemos a mais um mergulho, porque queríamos convidar-vos a estarem presentes hoje, numa mega formação que vai haver do nosso grupo de excelência milionaire em Portugal, e hoje eu vou fazer parte desse grupo, portanto, se querem conhecer um bocadinho mais a minha história, saber como é que isto tudo começou, eu vou lá estar e vou partilhar isso com vocês. E agora o Mário vai falar um bocadinho, vamos trocar a câmara. Boa tarde a todos. Nada melhor que terminar o dia de segunda-feira com um refrescante banho de piscina. E digo-vos isto porque fez um calor tremendo, aqui na Ilha da Madeira, onde nós moramos, e pronto, foi um dia absolutamente normal, como os outros, um bocadinho se calhar diferente do teu, mas por uma razão, esta é basicamente a nossa opção de fazermos aquilo que gostamos, onde queremos e com quem queremos. E isto está ao teu alcance, está ali qual como está ao alcance de qualquer pessoa que veja este vídeo. Portanto, para nós, foi há quatro meses atrás que tomámos esta decisão, aprendemos, juntámos a uma equipa incrível, os Leis e Milionaire Liga, que nos ajudaram, que nos têm acompanhado em todo este processo, e pronto, espero que estejas logo connosco no Hangal, às 23 horas de Portugal, 19 horas de Brasília. Tchau, tchau. Tchau.